Hoje é dia de manutenção por aqui, mas é uma manutenção boa. Essa aqui é a nossa placa solar que ficava lá em cima da Kombi. Ela é uma placa de 150 watts que agora a gente vai trocar por essa daqui que é uma placa de 450. A nossa placa de 150 dava pra gente em torno de 4 a 5 dias de energia e depois disso a gente precisava achar uma fonte externa pra colocar a Kombi na tomada. Agora com essa placa nova nós vamos ficar autossuficientes em questão de energia e não precisaremos mais de uma energia externa. Os meninos estão aqui no processo, o Rasta veio pra dar uma forcinha pra gente porque nós precisávamos de uma ferramenta que nós não tínhamos que é a esmerilhadeira porque a nossa placa, ela era fixada nisso daqui. Isso aqui era uma cantoneira, ela fazia um L assim e aí essa parte aqui ficava na placa solar. Quando nós instalamos a placa, o Léo rebitou isso aqui aqui. A gente não vai tirar, isso aqui vai ficar aqui. E a gente precisava daquela ferramenta pra cortar esse ferrinho. Agora essa placa nova, a gente vai colocar ela fixada nos racks, que é o que o Léo tá fazendo agora. Isso, eu tô fazendo os furos pra poder instalar o rack e depois instalar dos racks a gente só instala a placa solar. Tem um rack montado já, né? Tem aqui, Maurício, esse aqui ó. Aqui. Esse aqui já tá pronto pra pôr lá. Aí, esse rack aqui vai em cima da Kombi e em cima do rack vai a placa solar. Isso, são quatro racks que a gente vai utilizar. Enquanto isso, as duas doguinhas estão aqui procurando a bola. Olha que coisa mais linda, gente. Olha a cor dessa cachorra. Olha a cor dessa cachorra. Dá a bolinha pra mim. Cadê a bolinha? Dá a bolinha? Gente, vocês repararam que é tão difícil filmar a moqueca quanto é difícil filmar a luna, né? É border collie, gente. Vai lá. Cadê a moqueca? Aqui, hein? Quem vai pegar? Quem vai pegar a bolinha? Vai. Muito bem. Essa aqui é a outra parte da cantoneira. O Rasta serrou aqui pra gente. E agora é só tirar aqui, ó. Tem o parafuso aqui dentro. Aí é só tirar essa parte aqui daqui. Já anoiteceu e o Léo ainda tá lá mexendo com a placa solar. Ele tá super empolgado. Nós estamos super empolgados. Tá lá embaixo do ranchinho. Não tá escuro aí, não? Não, a lanterninha tá dando conta. Comparando com essa outra aqui pequenininha, né? É, né? Olha. Ela tá novinha. Novinha, novinha, novinha. Quebrou muito galho pra gente, cara. Muito. Muito mesmo. Mas que alegria agora ter uma dessa daqui, né? Nem fale. Cara, que da hora. Você vai terminar. Então, eu vou lá fazer uma comidinha pra gente. Demorou. Eu vou fazer uma jantinha bem prática pra gente. Hoje, na hora do almoço, o Léo tava afim de comer um churrasquinho. Então, ele comprou dois bifinhos, algumas linguiças. E aí, a gente fez um churrasquinho só nos dois. E sobrou um pedacinho de carne. Então, eu vou usar esse pedaço de carne aqui pra fazer um arroz. Misturadinho assim com carne. E eu vou aproveitar que eu tenho um pedaço de bacon e vou usar também. E é isso que vai ser. Vai ser um arroz com carne e bacon. E aí, eu vou fazer um vinagrete pra acompanhar o arroz. Estamos muito empolgados com essa nova placa solar. Energia sempre foi uma das principais preocupações nossas. A nossa placa solar, ela dava pra gente de quatro a cinco dias de energia, né? Aí, depois desses dias, a gente precisava achar um lugar, uma tomada pra recarregar a Kombi. E aí, depois de quatro ou cinco dias de novo, a gente tinha que achar um lugar pra carregar a Kombi de novo. A gente sempre ficava preocupado com essa questão de, a cada quatro ou cinco dias, ter que ter um lugar pra carregar a Kombi. E agora, depois de dois anos e meio de estrada, a gente conseguiu dar esse passo de trocar a nossa placa solar. Então, pra gente, é uma conquista muito grande. E a gente vem lutando pra conseguir, desde o dia em que a gente decidiu morar na estrada, né? A gente tá realizando um sonho. E, claro, que a gente sabia que teriam suas dificuldades, como tudo na vida. Nunca nada foi tão fácil. A gente sempre tem que batalhar pra conseguir o que a gente quer. E é isso que a gente vem fazendo. Minha vida, eu preciso do transformador. Tá embaixo do fogão. Um furo só deu errado. E o último. É o último, você acredita? Ah, tá vendo? As coisas dão errado. Ui, meu Deus, vai rolar até um beiquinho. Quase lá, hein, cara? Eu vou fazer um teste. A gente tá bem na sombra aqui. Eu vou fazer um teste, daí, se mesmo nessa sombra, nessas condições que a gente tá, quanto que ela aguenta. Você mostrou o controlador aqui, Mar? Não. A gente teve que trocar o controlador também. Agora é um controlador de carga conhecido como MPPT. Ele é bem mais eficiente e bem maior do que era o nosso antigo. A gente sempre quis não depender mais de uma energia externa. Ficar só com a nossa placa solar. Então, estamos muito felizes por ter conseguido conquistar isso. Essa vida na estrada é bem doida. É uma experiência que tá sendo incrível pra gente. E é um sonho que a gente tá realizando, né? É o sonho da nossa casa própria. Porque a Kombi é a nossa casa, é a nossa casa própria. E é ela que leva a gente pra todos os lugares que a gente quer conhecer. Então, é um sonho dois em um realizado. O sonho da casa própria e o sonho de conhecer o mundo. A gente vem batalhando todos os dias pra conseguir conquistar tudo que a gente deseja. É claro que a gente já passou por muitas dificuldades. E, com certeza, não foram as únicas. Dificuldades sempre tem. A gente sempre passou por alguma dificuldade. Mas o nosso sonho sempre foi maior do que qualquer dificuldade que a gente tenha passado. A gente nunca pensou em desistir. Esse fato da gente ter conseguido conquistar mais uma coisa nos deixa muito felizes. E nos faz acreditar ainda mais nos nossos sonhos. Saber que a gente consegue chegar aonde a gente quiser. Então, se eu puder te dar uma dica, sempre lute pelos seus sonhos. Que você nunca desista. E que, se tiver dificuldades, que com certeza terão. Você vai conseguir passar por cada uma delas. E você vai conseguir ficar mais forte passando por cada uma delas. Então, não desista diante de nenhuma dificuldade. E sempre batalhe muito pra conseguir o que você deseja. Que um dia, com certeza, você vai conseguir. O Léo tá lá fora ainda. E ela veio ficar aqui comigo. Você veio fazer companhia pra mamãe? Hum? Mamãe tá fazendo janta. Você veio me fazer companhia? Ou tem algum interesse por trás disso? Aham. Sei. Ai, que coisinha mais linda, gente. Olha que coisinha mais linda esse cachorro. Bom, bora terminar essa jantinha aqui. Senão não termina nunca. Já piquei, então, cebola, alho, carne e o bacon. E agora eu vou começar a preparar tudo. E agora eu vou começar a preparar tudo. E agora eu vou começar a preparar tudo. Enquanto o arroz tá no fogo, eu vou preparar o nosso vinagrete. E eu vou usar isso aqui pra fazer, porque é muito mais rápido e muito prático, né? Só botar aqui dentro e pronto. Já é. Terminou? Terminei. Começou a chover. Começou uma pancada de chuva. Parou do nada. Rapidão. Já parou? Já parou. Aqui é bem doido, né? Bem doido. Venta muito, né? As nuvens passam rapidão. Pô, tava aberto aqui, ó. Namorou um pouco. Por que que tava aberto? Ah, eu abri a janela, né? Porque eu tô com o fogo ligado. Isso, porque tá aberto mesmo. Ah, terminei, mano. Amanhã só subir ela. Só pôr ela aqui e encaixar os bagageiros. E a outra também já tá no esquema. Que bom. Vou entrar. Pode entrar. Posso voltar pra casa, amor? Por favor. Bom, nada que tenha problema tomar chuva até aqui fora, né? É. Acredito que não. Seu celular tá aí? Tá sim. E o meu? Ó, bota ali. Me dá licença pro pai, tia. Boa. Uh, aqui tá calor, hein? Tá, né? Nossa. Eu vou usar toda essa cebola, porque eu não gosto de cebolete. É verdade. Você gosta de tomalete. Amor. Tomalete. Você põe o machadinho ali, ó. Aonde? Ele fica no vão do banco. Põe de qualquer jeitinho lá, que amanhã quando parar de chover, eu ajeito ele no lugar dele. Posso só pôr aqui assim, ó? Do jeito que eu tô tomando? Do jeito que você sentiu que ele parou, já era. Ele parou. Então já era. Posso ligar o clima, amor? Pode. Se você ficar muito forte na sua nuca aí, você fala, tá? Hum. Agora é a hora da mágica. É, mó massa isso aí. Muito legal. Eu adoro isso. Vê se assim tá bom. Você que... Ah, não. Você não gosta de pesdaçudo, né? Não. Não, não. Não, louco. Nem tá vinagrante. Eu gosto de pesdaçudo. Eu gosto de pesdaçudo. Bonito demais. Olha isso. Aprovadíssimo esse negócio aqui. Muito bom. Ficou pronto o rango. E bonito ficou, viu? Lindo, ó. Né? Olha que bonito. Agora vamos ver se tá bom. Nem parece no resto do ontê. Não parece, né? Balancei a cabeça assim, daí eu lembrei do brinco, ó. Botei o furo desde os 13 anos e nunca fechou. Falei pra cá, amor, você acredita que deve estar aberto ainda? Eu falei, não tá. Falei, tá. Aí eu peguei os brinquinhos e passei, ó. Do mesmo jeito como se eu tivesse 13 anos. Eu tinha nas duas orelhas, só que essas duas da direita fechou. Só ficou da esquerda aberta. Tá bonito mesmo, né? Nossa, tá bonitão. E olha que eu adoro. Rapinha. Ai, ficou rapinha? Nossa, eu adoro rapinha. Peraí que eu peguei. Aí, ó. Tá quase pegando mais que a metade aqui, hein? Ah, mas não pega. Isso dá briga. Nossa, ficou legal nesse pratão seu, hein? Olha que bonito ainda aqui, ó. Hum, a batata palha. Peraí, cara. Não é porque eu tô na Bahia, não. Eu gosto de farofa. Faltou farofa. Faltou farofa. Tá aqui dentro, né? Tá. E já tá na cara do gol aqui, ó. Eu sabia que ia ficar muito top. Mas não sabia que ia ficar tanto assim. Como é que ia achar tanto assim? Nossa, mãe, amor. Tá saborosíssimo. E o bequinho, né? Bequinho. É. Manda nice. Nossa, amor. Na moral, muito bom. Muito bom. Hum, deixa eu ver aqui o que tá lá. Hum. Tá bom, né? Boa. Melhor comida que a gente comeu nessa última semana, cara. Tá gostoso pra caramba. E aí Tchau. Legenda Adriana Zanotto